Antes de morrer, João conta um segredo de Samuel para Aline que deixa ela chocada. Tudo poderá acontecer nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, que está na sua reta final. Aline está em casa quando recebe a notícia que João sofreu um acidente na escola e foi baleado por homens que entrou no local e matou o menino. Ela fica desesperada com a morte do seu filho. Mas quando ela chega no hospital, João ainda está respirando e ele diz Mãe, mãe, eu estou morrendo, eu estou morrendo. Aline fala, filho fique calmo, fique calmo João, João fala. Eu tenho que te contar que o Samuel, o meu pai, ele não morreu. Nesse momento, Aline fica chocada e acredita que o filho está delirando. Mas João está falando a verdade. Samuel não morreu. Tadeu revela para Grades que ele trocou graça na maternidade. Tudo poderá acontecer quando Grades fica se perguntando o motivo por que graça nasceu tão diferente dela. Então, quando ela briga com Tadeu, Tadeu vai revelar a verdade. Ele diz, eu tenho que contar uma coisa pra você. Grades pergunta, o que você quer me contar? Hein, Tadeu? Pode me falar, eu estou ouvindo. Ele diz, eu coloquei a graça na maternidade quando ela nasceu. Grades nesse momento, fica assustada, mas resolve não acreditar no marido, porque não faz sentido. E pergunta, que brincadeira? Que brincadeira é essa, Tadeu? Ele diz, não é brincadeira. A nossa filha nasceu morta. A graça não é minha filha. Antônio descobre que Agatha tentou te roubar. Tudo poderá acontecer quando Antônio bota uma câmera de segurança para ouvir tudo que Agatha fala, sozinha dentro de casa ou com Angelina. Então, ele descobre a faça da cobra e conta para Caio, que não acredita. Mas, com a câmera de segurança, Caio acredita e fica decepcionado com a mãe. Os dois vão até a casa de Agatha e ela diz, Meu filho, Antônio, que prazer ver vocês aqui. O que traz vocês aqui? Pode ir, Clá, fique à vontade. Antônio diz, você tentou me roubar. Nesse momento, ele mostra a gravação e Agatha tenta de toda forma mentir. Mas, Caio diz que não acredita mais na mãe. Antônio muda o visual para conquistar Agatha e todos ficam babando com um novo visual, inclusive a Agatha. A Agatha fica chocada com o novo visual de Antônio e diz, Antônio? Antônio diz, agora que eu descobri que eu sou corno pela Irene, eu resolvi mudar o meu visual para conquistar mulheres. A Agatha diz, conquistar mulheres, Antônio? Ou tentar me conquistar? Porque você me ama, né? Antônio diz, eu não consigo mentir. Eu mudei o meu visual assim para te conquistar, meu amor. O que você achou? A Agatha diz, você me surpreendeu. Está parecendo que está bem mais novo. Eu gostei. Lucinda fica grávida de marino. Tudo poderá acontecer quando a mulher começa a se envolver várias vezes com o rapaz por dia, já que ele tem um fogo danado. E ela também. Em um certo dia, ele chega em casa e pergunta, Lucinda? Estava me esperando para a gente fazer aquilo de novo, meu amor? Eu estou doido por você. Lucinda diz, eu tenho um ano. Eu sei que o filho da graça é seu, Marina. Eu não sei se você vai gostar do assunto que eu tenho para contar. Marino diz, você voltou para o Andrade? É isso, Lucinda? Eu não estou acreditando que você voltou para ele. Lucinda diz, claro que não. Eu estou com você agora? Eu não vou voltar para Andrade? Andrade, eu queria ter o tamanho que você tem. É outra coisa. Ele pergunta, o que é? Você, você quer terminar? O meu negócio não é tão grande como você imaginava e você já está enjoada? Ela diz, não é nada disso. Eu apenas não sei como te dizer o que eu estou sentindo nesse momento. Ele pergunta, você está me deixando nervoso. Ela fala, eu vou te mostrar. Ela mostra o resultado do exame e ele fica chocado ao descobrir que vai ser pai pela segunda vez. Então, Agatha tenta matar a Irene enforcada, mas Petra salva sua mãe. Tudo poderá acontecer quando Petra vê a cena de Agatha tentando matar sua mãe enforcada. E grita e grita e joga um travesseiro na cabeça de Agatha e Irene diz, você estava tentando me matar. Tudo ia matar agora, Agatha. Você está louca. Agatha diz, como você sabe, eu estou viva. E como eu estou viva, você não se casou com o Antônio. Eu sou casada com ele. E você, irmã, sou teiona. Irene diz, você está querendo me provocar. Eu não vou sair da casa. Eu já disse que eu não vou sair daqui. Agatha diz, você não vai sair, tudo bem. Mas eu vou fazer a sua vida virar um inferno. Até você sair. Uma hora ou outra, você vai sair. Diamantes é encontrado. Jônatas vai encontrar os diamantes e vai ficar surpreendido. Tudo poderá acontecer quando Jônatas está ajudando a Aline na horta. E de repente, ele vê os diamantes e diz, isso aqui é diamantes? A Aline vai ficar surpreendida quando ela descobrir que nas terras dela tem diamantes. E ele diz, ai Aline, você vai ficar milionária, minha amiga. Meu amor. Ele chega perto de Aline e ela fica um pouco desconfiada com um sorriso dele. E ele diz, olha o que eu encontrei. Nesse momento, a Aline olha e não reconhece e pergunta, o que é isso? O que é isso, Jônatas? Isso é... É uma terra transparente, né? Nossa, diferente. Você encontrou isso nas minhas terras, Jônatas. Eu... Eu nunca vi uma dessas antes. Jônatas diz, Aline, isso é diamantes. Você está milionária. Tem muitas nas suas terras. É por isso o Antônio queria te matar. Nesse momento, a Aline fica chocada e diz, Diamantes? Então... Então foi isso que o índio disse? Que nas minhas terras tinha um grande mistério que ia me deixar milionária? Que eu ia ter muito dinheiro? Agora faz sentido. Eu estou chocada. Acontece o lindo casamento de Caio e Aline. Tudo poderá acontecer quando Aline está disposta a lutar por Caio e ele também por ela, já que ela diz que o ama. Isso fica na cabeça dele até o certo momento que ele toma a atitude e diz pra ela, Aline, eu estava pensando aqui e eu não quero me casar mais com a graça. Eu vou desmarcar o casamento. Você aceita se casar comigo? Aline aceita e os dois vai para o Seville marcar o casamento e se casa. Aline muda o visual e fica milionária. Tudo poderá acontecer quando a moça encontrar os diamantes nas suas terras e diz, Esse diamantes vai mudar a minha vida. Ela começa a vender os diamantes e entra mais de 300 milhões na sua conta. Ela fica chocada e diz, Eu estou milionária. Agora que eu estou milionária, eu quero mudar o meu visual.